Ayrton, cara, minha barbearia não faz sucesso, cara. Só na minha rua, só na minha rua tem 8 barbearias na minha rua, num raio de 1 quilômetro tem 148 barbearias, cara. Como que eu vou fazer sucesso se a concorrência é tão grande, cara? Eu não estou suportando mais. Calma, calma que eu vou te ajudar. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Barbeiro de Sucesso. Meu nome é Ayrton Alexander e hoje eu vou falar sobre a alta concorrência no mercado da barbearia, muita gente manda mensagem Ai, tem muita concorrência aqui, ai, tem muita concorrência aqui e ali. Hoje eu vou falar sobre isso, então vamos para o vídeo de hoje, vamos? Primeira coisa que eu tenho que botar na tua cabeça, e é uma visão que eu tenho, tá? Você ter muita concorrência, muitas barbearias na tua área, não quer dizer que tu tenha uma concorrência muito alta. Pessoal, eu acho que ter muitas barbearias significa que tu tem muita concorrência. Não! E não, não é isso, não é exatamente isso. Porque se tu tem uma posição de mercado diferente, tu diminui, tu some com a concorrência. Então o teu posicionamento de mercado vai definir quanta concorrência tu tem. Se tu te posiciona no mercado igual a todas as outras barbearias, aí sim tu vai ter uma alta concorrência. Porém, se tu souber posicionar a sua marca, posicionar a tua barbearia de uma maneira diferente, isso vai diminuir a concorrência. Então é essa visão que tu tem que ter do negócio. Ter muitas barbearias, tá? Mas não tem barbearia como a minha. A minha tem um posicionamento diferente, tem uma visão diferente, e isso faz a minha barbearia, na verdade, ter três barbearias que tem esse tipo de visão na minha cidade. Então tu saber ser diferente, tu saber te posicionar de maneira diferente na tua cidade, faz a tua barbearia diminuir a concorrência. Se tu for igual as outras, com certeza tu vai ter muita, mas muita, mas muita concorrência. Eu vou dar um exemplo agora sobre celulares, por exemplo. Existem muitos celulares que a gente for ver pra comprar. Cara, o mercado de celulares, smartphones, são simplesmente absurdos. É gigante, lança produto todo dia. É Samsung, é Xiaomi, é Apple, e uma infinidade de marcas. Porém, marcas às vezes se posicionam diferente pra poder não ter tanta concorrência, porque é outra vibe que ele busca, ele não quer competir naquela coisa específica que todo mundo fica competindo. Eu vou dar um exemplo da Apple, por exemplo. O público da Apple, por exemplo, ele não liga tanto pra, meu, qual é o quanto de memória RAM tem o celular, qual é a qualidade de pixels da tela e tudo mais. Por mais que a Apple fale sobre isso, o posicionamento de mercado que a Apple dá pra seus produtos é diferente. Ela trata os seus produtos, além de ser um produto eletrônico, ela trata o seu produto como se fosse uma joia. Ela liga muito pro design, então é um produto bonito. Ele é um produto que tem um pouco de moda, um pouco de design ligado nele, então ele complementa a pessoa. Ele traz toda a parte da, cara, do posicionamento da marca, de ser aquela coisa mais minimalista no seu visual, de ser uma coisa bem simplista e traz essa coisa. Então quando alguém usa um produto da Apple, às vezes ele nem sabe o que tem ali dentro de hardware, mas ele se identifica com a marca, com aquele posicionamento da marca e aí isso acaba que pra aquele consumidor não existe uma concorrente grande pra isso. Por outro lado, a gente tem outras marcas que focam muito no hardware. A gente vai ter, por exemplo, a Xiaomi, que tem aquele posicionamento completamente diferente da Apple e ela não tem concorrência nesse tipo de... A Apple não concorre com a Xiaomi diretamente nos públicos, se tu for ver. Por mais que sim, tem caras que vão pra um lado, vão pro outro, mas a Apple tem um posicionamento de marca, a Xiaomi tem outro posicionamento de marca, que são bem diferentes, por isso que são provavelmente os dois produtos que se destacam mais hoje em dia. Outra marca que eu posso dar de exemplo é a JBL. A JBL tem um posicionamento de marca muito jovem. A gente via aqueles produtos de som antigamente, tudo preto, tudo normal, ele vem com uma coisa mais jovem, uma coisa, vamos trazer essas coisas mais portáteis, com uma qualidade de som bacana, com um visual totalmente diferente e tu for ver, no quesito de caixas de som, existem várias no mercado, porém, quase que concorrem diretamente com a JBL. Quando a gente pensa em caixinha de som, a gente pensa diretamente na JBL. Por mais que existem de outras marcas, por causa do posicionamento de mercado. Tu nem sabe se a caixa da JBL é a melhor do mercado. E eu também não sei. Mas quando eu penso em caixa de som, eu penso diretamente na JBL. Então é isso que tu tem que trazer pra tua marca, pra tua barberia. A tua barberia tem que vender um lifestyle diferente. Ela tem que trazer, cara, que o teu cliente, ele queira que a tua marca da barbearia se atrele a ele. Então ele quer que aquilo seja legal. Então, cara, ter uma identidade visual diferente, uma coisa bacana. Tu ter o cara, a própria barbearia, uma decoração diferente, um tipo de atendimento diferente, um posicionamento diferente, que dessa maneira tu diminui a concorrência pra tua barbearia. Se tua barbearia é uma barbearia comum, que usa os mesmos produtos de todo mundo, que usa as mesmas coisas de todo mundo, que usa tudo igual, então, consequentemente, tu vai ter toda essa concorrência nas outras barbearias. Então, se tu fazer algo diferente, algo que chame a atenção, tu diminui isso. Tu tem que fazer isso. Tu tem que ser, cara, único. Se tu for único, tu não tem concorrência. Claro que tu vai ter a concorrência, porque todo mundo precisa cortar o cabelo e tudo mais, mas eu tô falando de uma maneira mais geral. Então, cara, se tua barbearia for única em fornecer uma experiência, em fornecer uma identidade, em fornecer um lifestyle, em fornecer um posicionamento de marca, isso faz que, cara, quais barbearias se preocupam de verdade com isso, com esse posicionamento? Então, isso faz tu nichar um pouquinho mais e ter menos concorrência. Essa é a visão que tu tem que ter dessa coisa de concorrência. Tu tem que ser diferente, tu tem que te posicionar diferente. Tu não pode ser apenas mais uma barbearia, que na fachada tem um barber pole com duas navalhas, uma caveira, preto com vermelho, onde o cara entra e tá tocando a mesma música de todas as barbearias. Eu vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre. Vou dar um exemplo de três barbearias em Porto Alegre, que tem posicionamentos completamente diferentes e são barbearias, mas se tu for pensar, elas não concorrem diretamente entre si. Vou dar o exemplo da La Máfia, que eu trabalhei por muito tempo ali, fazia vídeo pra eles, canal, IGTV, cuidava de tudo isso. A La Máfia, ela tem essa identidade um pouco mais jovem, ela vai, ela se posiciona, o que ela faz? Ela faz um stand no Planeta Atlântida, que é um evento muito grande que tem aqui no Rio Grande do Sul, de música, onde vai muita juventude, tu entra na La Máfia, cara, é jogo de futebol, é camisa de time, é aquele coisa, cara, é jovial. A La Máfia, ela é jovial. Por mais que ela tenha essa temática italiana, ela tem esse espírito um pouco mais jovem, então o público vai muito lá, ela pega também o público mais velho, mas ela tem essa alma, né, do italiano, da Máfia, misturado com uma coisa mais jovial, tem videogame nas La Máfia, tem mesa de sinuca, então isso cria um posicionamento para a marca. A gente tem outra barbearia aqui em Porto Alegre, que é a COD, por exemplo, a COD já é totalmente old school, então lá, se eu não me engano, agora posso estar errado aqui, não tem nem TV, é outro clima de barbearia, uma coisa old school mesmo, que um visual bem vintage, tocando um rockabilly, tocando uma música mais clássica, tem um valor de corte um pouco mais alto, então ela tem um posicionamento diferente, ela não concorre tanto com a La Máfia, elas não brigam exatamente pelo mesmo público, porque elas tem, digamos assim, um público-alvo diferente. E a terceira barbearia que eu vou dar de exemplo aqui, é uma barbearia que também é referência aqui em Porto Alegre, que é a Babu, que é do barbeiro Babu, vocês devem conhecer o Babu, é bem famoso, tem as redes sociais gigantes, o Babu Barber, então é outro posicionamento, aquele que é coisa mais black, faz aqueles vídeos, é na barbearia onde trabalha o Belo, não sei se você conhece o Belo, que faz a fumacinha com os vaporizadores, não é fumaça, é vaporizador, que faz com vape, aquelas coisas, então aquilo ali, o cara dançando rap, fazendo fumaça, ele entrando, o Babu faz uns vídeos, entrando com rap e tudo mais, cara, é outro posicionamento completamente diferente, e eu tenho certeza que o Babu, claro que o Babu, Cod e La Máfia aqui em Porto Alegre, eles têm clientes que eles concorrem, que corta às vezes no Babu, corta na La Máfia, ah, gostei mais do Babu, voltou para o Babu, pode ter, mas digamos, a massa de clientes deles, são posicionamentos diferentes, posicionamento da marca, posicionamento do lifestyle, posicionamento até mesmo do estilo de cliente, a Cod é um, a persona, o cliente persona deles, que a gente falou na live aqui, com o pessoal do OPP Barber, sobre marketing, é uma, a da La Máfia é outra, e o do Babu é outra, e tem outras barbearias que vão ter outros perfis, então é isso que tu tem que procurar, para a tua barbearia, acho que esse exemplo que eu dei aqui, dessas três barbearias em Porto Alegre, exemplificam muito bem do que eu estou falando, tu ser diferente, nichar um pouquinho mais o teu público, faz tu não concorrer com todas as barbearias que são iguais, eles são referência no que eles são, ou de School, Code, aquela coisa mais de futebol jovial, La Máfia, uma rede grande, Babu Barbie, bagulho black mesmo, então, cara, elas não concorrem, elas pegam aquele público para eles, então, faça isso também, não monte uma barbearia genérica, porque de barbearia genérica, isso sim, é a maior concorrência, tu abrir uma barbearia genérica, é tu assinar o atestado, de querer ter a maior quantidade de concorrência, de todas, tu vai concorrer com centenas de barbearias, então, faça diferente, posicione a sua marca, que com certeza, isso vai te ajudar muito, a ter sucesso, no ramo da barbearia, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, mais um vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso, a gente se vê num próximo vídeo, meu muito obrigado sempre, assiste os próximos vídeos aí, não se esquece de inscrever, e deixar o like, comenta aqui embaixo, alguma dúvida que tenha deixado, e a gente se vê, num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso, muito obrigado, valeu e fui! E aí 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 E aí